Nós falamos sobre a Comissão de Infraestrutura da LESP que recebeu servidores públicos estaduais e representantes da Arcesp para tratar justamente sobre a distribuição de água e energia elétrica no nosso estado. Os deputados e deputadas da Comissão de Infraestrutura ouviram o procurador do estado, Thiago Mesquita, que respondeu questionamentos feitos sobre a constitucionalidade do projeto de privatização da Sabesp. O projeto de lei foi encaminhado agora pelo governador Tarcísio para a Assembleia, para um debate aqui nessa casa sobre a intenção do governo de promover a desestatização da Sabesp. É um projeto estruturante para o governo, tive um papel de apoio na orientação jurídica na redação do projeto de lei e agora está aqui no local adequado para que esse debate seja feito. O presidente da comissão, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, pediu apoio dos deputados que integram a comissão a um projeto de autoria dele que cria uma subcomissão para acompanhar o programa de aceleração do crescimento do governo federal aqui no estado de São Paulo. O objetivo é que essa comissão, a comissão de infraestrutura, pudesse acompanhar, buscasse a facilitação entre governos e pudesse ajudar na consecução desse projeto. Então, quero pedir o apoio das nobres deputadas e nobres deputados para que a gente possa criar essa subcomissão e não só essa, em todas as obras de infraestrutura, sobretudo no momento de PAC, onde o governo do estado, o governo federal negocia o que a gente pudesse juntos, a Assembleia Legislativa também participar e trabalhar na facilitação desse projeto. Então, quero pedir o apoio para que a gente possa construir essa subcomissão. Presente na reunião da Comissão de Infraestrutura, o presidente da Arcesp, Marcos Bonini, também exaltou a importância do trabalho conjunto entre poder legislativo e executivo. Então, essa interação e que nos últimos anos tem se intensificado é extremamente importante para que exista uma total sintonia entre as demandas que os deputados recebem com aquilo que nós estamos trabalhando no campo, porque nós fazemos a regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento, dos serviços de gás canalizado e também fazemos a fiscalização da energia elétrica. E o nosso intuito, a nossa finalidade, nada mais é do que garantir a qualidade dos serviços, a modicidade tarifária e o atendimento com a máxima qualidade para a população.